olá malta então esta é a segunda saga aqui da segunda parte da saga para quem viu o primeiro vídeo isto é a segunda saga porque a coisa não é só trocar aqui a nossa caixa temos que ver onde é que está o problema está bem? então vamos lá começar pronto o que é que eu fiz? na primeira parte do vídeo que já vem ter visto a gente foi trocar a nossa caixinha que está aqui está bem? ela está dentro de uma caixa neste caso não está porque não é só porque a minha queimou por alguma razão foi não foi o nosso não foi o milagre da nossa senhora que ela queimou sozinha está bem? pronto então o que é que eu fiz? eu liguei a nossa caixa neste caso esta placa aqui no sítio dela liguei o carro pus a trabalhar e fui ver se realmente na zona onde ela queimou se aquecia e a minha aquecia na mesma mesma nova está bem? então eu comecei porque eu estava desconfiado como disse no primeiro vídeo aqui a porta traseira está bem? então eu fui aqui às ligações e descobri isto que alguém já andava já andou aqui a mexer e é para a malta vocês quando não sabem não façam isto também olha a gebra disso está aqui feita o que é isto? estão a vê-la ali? olha ali mais e menos sabem que isto tinha feito a cola mas assim neste estado não vai resultar muito bem pronto e o que é que eu fiz? desliguei aqui da nossa cabelagem do carro estão a ver ali? desliguei isto tudo e toda esta porta está de um lado e o que é que eu fiz? voltei a ligar a nossa caixa e ela continuou a aquecer aqui assim nesta zona aqui ela não estava a farver mas eu senti que ela estava quente isto não é para estar quente está bem? então eu fui à outra porta do outro lado de lá e caso eu já pus cá fita cola fiz a mesma coisa saquei a ficha isto é aqui uma borracha você deve ser igual saquei a ficha e reparei que eu já pus fita cola ok? eu não tenho cá manga tivemos arriscado de outra maneira e reparei que tinha a ficha partida e estes dois fios aqui este aqui olha onde é que está ali um bocadinho olha para vocês verem estão a ver aquela ali partida? então mas isto aqui é porque é um negativo não é muito é assim é mau mas não é grave está bem? porque o negativo não vai fazer nada negativo é negativo a massa também está na vossa porta mas o problema consistia aqui no vermelho estes vermelhos estão aqui neste caso era só o meu vermelho estava aqui estava partido aqui e aqui pronto o que é que eu fiz? desliguei também a porta e voltei a ligar a nossa caixa e a caixa já não aquece então o problema estava aqui então e porquê? porque o nosso vermelho estava a encostar na porta de certeza lá dentro e ele a encostar na porta a porta é menos e isto é mais e o que é que faz? com o circuito neste caso deveria ter algum fusível ali que os senhores engenheiros não puseram e queimou a nossa caixa está bem? pronto se tivesse um fusível não acontecia aquilo mas como não tem fusível nenhum o que aconteceu? aqueceu derreteu pronto neste caso eu vou só pôr a fita cola vou ligar as fichas e ver se continuo na mesma ou não se não continuar aí aquilo parte para a reparação da nossa cabelagem vou até esferrar a porta mas agora só estou a ver porque é que ela queimou já perceberam? não é só pôr a caixa tem que ver de onde é que está o problema espero que tenham gostado do vídeo espero que vos tenha ajudado porque eu sei que a pessoa lá abana com estas carrinhas e com as a 4 e a 3 e realmente são bons carros mas é pá cabelagens, plásticos, pode haver até a divisão disso em todas as vacações até fica com os puxadores da mão elas são um bocadinho fraquinhas pronto espero que safem, subscrevam o canal, muito obrigado por nos assistirem eu fazendo mais vídeos espero que safem mais uma vez, muito obrigado e portem-se bem malta